Eugênio Ferreira Lima Marxal Sanebamé Eugênio Ferreira Lima que manda patinho É a boina de Inglaterra Com a ICA Policiano Soel que nasceu do Marxal É a boina de Inglaterra Com a ICA Policiano Soel que nasceu do mundo Nosso adorno Obrigado, Eugênio É a boina de Inglaterra Com a ICA Policiano Soel que nasceu do mundo Em defesa da verdade E da honra E da dignidade E do caráter Para os meninos de igreja Quando você se separou de mim Eu Pensei que ia até Morrer Depois Tem Tanto pra esquecer Tudo o que passei Com você Com você Com você Com você Uuuu E mesmo assim ainda eu não vou dizer que já deixe em si Se alguém vier me perguntar Nem mesmo sei o que eu vou falar Eu posso até dizer que já voltando para a doença e amei Mas você não mereceu O amor que eu te dei Nosso adjunto aqui nesses E a fim que o recém-nascido Denzel Nilsson Ramos Ferreira Registado ao Osso Novo Cidadão Português E assim que em vida Aos No cutoca Baque o cuto Vamos aí E eu Nem quero lembrar Que um dia eu Te amei E sofri E chorei Boa noite Boa noite Boa noite Eugênio Seu Lima Boa noite Gervado Silvalofas Boa noite Canhota Luciano Pinto Aleijado Comandos Está fino Amigos Eugênio Eugênio Ferreira Lima Na Inglaterra, comando a patinha É a boina do comando O mantém que bota os altos sempre Boa noite, minha prima Nélcia Vamos dar início Bom, guinenses, guinenses Buenas noches, good evening Bonsoir Alicandem Barbaca Que dintes Tacobá Que dintes Te lhes deseja morte Que Dintes pobres no espírito e na alma Te peguem a fotografia desse filho de menor idade É na põe nas redes sociais Pensando como há no Cacibibaquim Mas enfim Vamos falar do que interessa Porque Momento da verdade E te acaba sempre patiado E justiça divina Sempre paira no ar Preparado Põe justo Põe julgamento Final Com ameaças Ou sem ameaças Aos os tabanã lê Babim papel de baque A coto Apenas Mantém que faz uma salada fruta Devido a uma situação que na passada na Guiné É preciso momento És uma mensagem De um filho Para sim amea Primeira mensagem Não vai para a Lima A Lima Ferrage Minha mãe Segundo Não vai para o Dete Semendo E terceiro Não vai ficar com o Báquico É o primeiro lado da minha mãe E que tem amea Que que é com esse filho E que tem amea Que que é com esse filho E ali uma ferrage Que pode fugir A excepção Pabia Ali uma com esse Que é o que é internacional E forma que é o que é internacional Está funcionando Aos Não teve um conversa Um bocado delicada Naquela Pabia De ameaças Pabia De forma De mensagens Que ela mandou Indiretamente Ou diretamente Nunca quer receber Vamos falar Só com a Pai preocupa Que se vida lá Ela Se vida cotidiana Se dia a dia Que é que não fazia Pai Que preocupa Que toca Ali na Portugal Ou toca na Inglaterra Ou toca na Luxemburgo Ou toca na Suíça Na qualquer parte Do mundo Não é que toca bem Porque na que parte Do mundo Não é que toca A Senhora Não é momento E verdadeiro Estado de Direito Pabia E se está assustada A mim poder atacar A qualquer momento Ou eu poder Mantê-la de próprio A qualquer momento Na Portugal Não descartar Não é que toca na situação Porque enquanto está lá E a mim A mim Encarna-se Nunca é um obstáculo Para que Algo na mim Contra elas E houve uma conversa Quando eu dou um outro exemplo Então se apanhar agora No aeroporto Não é que toca no aeroporto Ou a mim Fazer qualquer Porque a gente Incapaz de tudo Sem falar Com a polícia E tem medo Do que chegar Ou tem que ir Ali Não vale a pena Faz o que lá Não mostra Como a minha filha A minha homem Não vai para lá Automaticamente A minha filha A minha filha A minha filha Então se é Faz aquilo Que é do meu filhos E que é do nosso Que precisar Não fala A minha filha 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 Não fala Mas Deus Não diz Não diz Se Deus quiser E se não acontecer A minha filha Já vai entrar Do outro Informações Controversas De chegar na sua reina Etc Mas a nós Crentes em Deus Que está ora Para Deus Que não está Entrega Plenamente A vontade Do poder divino Ao poder superior Não está a falar Que seja feita A tua vontade E não a minha Portanto A mim entrega Tudo Na mão de Deus No que toca A minha mamé Porque no momento Do que está fora Do que está salvo Que se filhos Do que está salvo Que se esposa Graças a quem Graças a Bós Que está seguindo A Bós Que vai pegar Cartazes na Bruxelas A Bós Que não reivindica Justiça Que respeito A dignidade Pela vida humana Pelos direitos humanos E a minha fotografia Estava lá E que há como Esse cidadão Que não massacraram Mas aqui Fota em um cidadão Chamado Doca Que prejudicava Ninguém Um dia Doze dias Seja lá O que for Uma nação Na base De mentiras E para aquilo Voltar Repetindo Falar Só o burro Que catarima Atrás Só o burro Que catarima A boca E rima Atrás E a mim Graças a Deus Deus mostrou A nós Nonde é que Estão E a minha família E a minha família E a minha filha E a minha filha E a minha filha E a minha filha Que não precisava E a minha filha Mas tudo Na graças Do bom Senhor Deus nosso Senhor Todo-Poderoso Acabou aí Quanto ali Uma ferrage Boa noite Helena Jabulá Por outro lado Não passa o gosto Para Odete Semeno Odete Semeno E se o Manama É um alguém Também que doca Internacional Humilhava em tempos E de negriva Assim mais em tempos O Manama É uma parida Uma mulher De arcabou isso Não olha Calquimetros De vingança Que na vida É momento Perante alguns elementos Que fazem frente A um regime Sangrento E violento O decor Que vozes da verdade Não tentar levantar Que vozes Está silenciado É a procura Silência Que vozes A mim Está solidário Que tudo Que dite-se Que na silêncio É mantido Na medo É mantido Devido ao receio Que torturar Na calabuzo De Guiné-Bissau Nas celas De prisões De Guiné-Bissau A força De segurança De Guiné-Bissau A mão Outrora Desce Ou de que lutro Doca Internacional Passa aqui e lá E a nós Tudo Não é momento Guiné-Bissau Tudo Absolutamente Tudo Não há Poder falar Com a Desta água Não bobarei Nesse vida Não está Sujeito A sobressaltos Aos Tropeções A quedas Mas E cá para não desistir E cá para não desistir Porque Desistência Na Adicionar Doca Internacional Nunca Absolutamente Nunca E tira De existir Ninguém Existe Ninguém Tira Dinheiro Alguém Rigo Alguém Milionário Para falar Com a Dia Que Diga Que Força Maior E Pague A estrela Para falar Com a Dichão De Herança Para Nha Filhos Em termos Financeiros Ou Em termos Sei lá Mas Valores Que Ainda Procura Sempre Sempre Dichão Nha Filhos Alima Freira Didiás Freira Que Danza Freira E Valores Da Verdade Do Reconhecimento Do Perdão Do Entendimento Da Tolerância Que Nha Procura Sempre Dichéles Mas Com Coragem E Para Falar Bós Com a Odete Semedo Para Minha Os Contra Uma Dichão Da Que Entrevista Através De Danino E Cá De Miran Que Nha Bia Aconteciva Com Bom Porque A Minha Um Papi Alba Que Mangardins Com Abonome Estava Naquilista Enna Humilhou Inclusive Se Burilham Pró Mar Relatou Talvez Mané Cabo Efêmia Odete Semedo Nha Mame Edichão Mas Toma Cuidado Porque Nunca Podia Fazer Frente Contra Um Regime Um Regime Que Está Na Conquista Neste Momento Na Base De Mentiras Com Advogados Que Defendiam Mentiras Com Advogados Que Defendiam Ele Tentou Tapar Bardado Onde Bardado Está Não A Minha Ont Lida Aqueles Tudo Aos Ancibi Onde Que Bardado Que Mentiras Estanão Ninguém Absolutamente Ninguém Capra Contra Doca Internacional Que Aqui Tem Que Fazer Neste Preciso Mento Mais Do Que Estan Não Fazer Um Olha Esse Contra De Semedo Estan Peitem A Sorte Peitem A Calma Só Aqui Fala Com Ele Crente Em Deus Também Pega Só Deus Um Olha Manga De Dintes Na Crítica Doca Internacional Tudo Mal Se É Mundo Inclusive Inferno Amigo Contra Minas Redes Sociais Minas Fala Fulano Ruto Monteiro Domingos Simões Pereira Paula Pereira Camilo Simões Pereira Bajão Bajão Bernardo Vieira Não Tão Badia Tuna Digna Tão 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 Inclusive Alguns Ativistas Que Estão Lá Domingos Simões Pereira Contra Fala Pobo Pordão E Que Fala Bós Não Obriga Bós Para Para Pornar Não Não Pide Perdão Porque Reconheci Como E Há É Que De A Missão E Há Mundo Há Há Padidas Há Mames Há 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 Filhos E Se Amém Têm Tão De Feito De Mundo Mas Têm Têm Virtude Que Têm E De Reconhecimento na Guiné-Bissau nunca poder reconciliar se nunca reconhecer a culpa que não tem perante quem não é então o primeiro passo a ser dado na Guiné-Bissau para um bom entendimento e reconhecimento para reconhecer como é a minha doca em Aramando Contecunda não tem que pedir para não a minha doca internacional em Aram Oswaldo Nelson não obrigar e pedir perdão uma hora que não reconhecer não pedir perdão e tem que ser um perdão um reconhecimento verdadeiro puro e franco se em Aramando Paz um dia me pedir reconhecer me falar perdão e tem que ter um reconhecimento em primeiro lugar a minha reconhecer como em Aramando P.J.C reconhecer como em Aramando P.J.C para mim fazia uma confusão de minha raiva de que P.J.C. é instituição que matem a parte que aqui P.J.C atual que não luta por uma verdadeira democracia nunca sobre distingue nunca sobre diferenciar separar água do azeite trigo do joio e então lá que não desafiamos que atire a primeira pedra ao doca internacional que nunca errou não repite a voz não desafiamos a voz que não falou com a doca 556 em Câmara de C.P.J.C minha mamãe e minha família não fala bom por não nunca não obriga a voz uma boa por não não mas não obriga a minha cabeça para me pedir a voz perdão para mim é de quê? para mim é de um verdadeiro bem-estar que me esteja a voz entre a mim que a minha família que a minha povo para mim é nunca é tarde para mudar e só não muda e burro cada muda só burro cada muda e sabe a voz aliás, sabe aonde não posicionava não posição quem achava como e correto mas que nunca quer dizer o correto não posicionava não lado quem pensava como que lado e era um lado de verdade e era um lado de democracia que não defendia o povo mas afinal me descobriu que lado não conseguia e lado que não apunhalava não o povo nas costas e lado que não apunhalava na barriga e não passou a mão na costa e lado que não mata o filho amanhã bem na cor do chur e tisse um saco de arroz e dão para buscar o mama para tocar o chur e está contra ele que mata o filho que lado que não acontece também aos e houve uma luz divina cantava graças a Deus para matar aqui nascendo mas nascendo cada coisa a si tempo cada tal coisa a si propósito base da sol Deus fazia para não abrulho e abrulho contra não abrulho não olha um baquinho que estava na verdade um baquinho que em verdade os seres humanos mas tem que ter a corção limpo afinal é que a minha lado minha caminha estava e sim na lado que a minha fugiava contra elas na lado que a minha fazia gente sofrerá e foi que gente contra minha lado que pensa como a minha lado ela tentava pum para assassinato para minha filha os mirava órfão para minha minha ser uma viúva e para minha malamento terava corpo desse filho ou inclusive encolhia o curvo desse filho e lá que a voz bolanta vou fazer uma cordão humana em torno de doca internacional esse filho se melhor que se mame vou falar com a freedom vou falar com a liberdade para doca internacional até ali a minha os não tem como que pague a voz guilher a voz de que trombeta a voz trombeta não continua só a partir do final de semana se Deus quiser portanto da forma que a voz bom ajudando da forma que vou lhe ganhar minha esposa na Yanca vou lhe ganhar mamã na toda parte do mundo para solidez aquela Deus lhe abre o mundo e faz o lhe com mandou que toma atenção esses que gostam de bom esses que bocabaradas não abandona aqui na missão só não abandona tudo em defesa de um futuro melhor para filhos que me deixam de atrás cinco anos sem jovelas na menos de um mês de portugal e houve o coração de guintes bondoso abos partindo dos Estados Unidos da América partindo de Canadá partindo de Portugal na França e tirando na quarto na coita dessa onde é que não vive lá no sufoco onde é puro na caça os que bom onde é que está não tem nada para falar vos guinês não tem nada para falar vos bom gastar bom dinheiro bom bair Bruxelas bom fazer tudo tudo apoio como chamão bom fazer aliás dizem Orlando do Norte a botas que faz em Mandanoc Internacional portanto nesse aspecto e só mais para reforçar mais um pedido desculpa a bós tudo e no direto agosto ao último ponto bak kut bak kut tem um elemento que tudo a gente se viu como e difícil para me doca um papel dela manga disso pun tan doca para ver que é que tem estado na popa brema cabara nunca poupa brema cabara nunca poupa brema cabara nunca na poupa porque se vou põe naquele lugar como como não expliquei se pedindo por intim nem dito porque as vezes mensagem que está bem a amiga me envia mensagem a boca não recebi-lo e um bocado complexo mas não tenta explicá-lo da melhor forma possível que é que me se fala vós tendo baque pelo menos na lada nidoka sempre foi um relacionamento puro franco verdadeiro sempre mas no durante a tempo de análise no cano de o com a baque a cut e foi verdadeiro com e foi honest com de mesma forma que a mim foi por uma simples razão porque a mim gente que rodean e pouco e pouco mas gente que rodean e verdadeiros talvez é que até consegui nem é que até mistério que acerta bem no caminho de influenciar de uma forma errada contra Brema Cabana mas diz que rodea Brema Cabana no seu todo no seu todo e por interesse e por bajulação e por mentira e por falta de caráter e por falta de dignidade de tudo para ver aqui porque há hoje um dia na Guiné-Bissau principal obstáculo ou um dos principais porque tem-se atores manalado para Bacacuto que principal obstáculo de tudo é impasse político na Guiné-Bissau tudo para ver o que por agora como ter homens extremamente perigosos altamente perigosos com pouco nível escolar de habilitação literária que rodeou que não bate bem só para falar amén amén ok está bom concerto não ouve que lá e com verdadeiros amigos como verdadeiro amigo que não pensa que vai que cut é de um desabafo que está nelos para entender para que ninguém leva de outra forma a minha relacionamento com baquia cuto ora que baquia cuto não por certo ou determinado momento ou determinada ação não está falando é difícil para não continuar assim para ver coisas e cá sim e cá por ser assim mas que me trouxe que rode baquia cuto que baquia cuto pensa kumá baquia cuto pensa kumá que elas que verdadeiro conselhador que tene ma que dintes nunca querem provas de capacidade de sustento na sua própria casa que faz numa empresa não teneu dintes de um extremo perigosíssimo que rodeal que propel se põe dinheiro era uma tabaca cuto facilmente dintes encarada dintes que te te bindi barriga em primeiro em camis ni insulto lhe botem paciência em camis para ninguém insulta bom pera só se se insulta para que cuto gozo no dino camis sumo insultando para bloquear o tabaco insultando o papé na caudia que está granel ok un abraço e isso é quem insulta quem insulta tanto o bag cuto como que traguil na amica na dirige caule ok a mim me cedo responsável de nhato diz que na roda bag cuto e montruzes e lagartos e cobras botendo homens camis te chamou nomes que cateninha mas nada e caturida mas nada nenhum tipo de contribuição na sociedade a não ser intrigas e calúnias para conduzir o país a derrama de sangue a fogo de arma e a mesma gente vou conselhar de mais só um bocado para um bloque só darame darame está também a amiga não dirigir em camisa para ninguém da ordem que é que tem que fazer portanto nessa ordem de ideia a mim vai que é perigoso que é como fazer ali na ferragem e torna a cozinha ainda mais perigoso do que se trabalhar que é cobrinha fazinha menger que tinha filhos que que estava padrido lá que vim padrido torna complicar na situação pior do que que estava lá vai que acudou não não vai gost não conversa terra terra a me do que a me dê padrido nunca dependi de bom para nada no mundo aliás mudando provas como nunca pudim dependi de bom nem cadí confiar na bom porque política e mais importante para bom de que vida humana de que vira minha filhos de que vira minha mãe que vira minha milhar então tudo não é trato e que passa de um trato de sinicaria de mentira um trato de putaria se assim podemos dizer para que ninguém vai falar como não diz a expressão na qual é mentira graças a não bloquea todo o mundo não trato partido por parte de uma forma falsidade de uma forma mentirosa de uma forma hipócrita na base de putaria no relacionamento aquilo é que vou mostrar vou mostrar como aliás vou fazer uma determinada discriminação como nunca não vou fazer nunca para ver a mim cristão vou mostrar como a religião muçulmana ou a etnia mandinga está acima de dignidade ou da vida de joca internacional de filhos porque a mim cristão porque minha testa cada tocachão porque minha doutilio cada tocachão na raça para bem que estou usando sabadora gran buba bacacuto portanto bacacuto acabou falando de escumar a meu filho a meu irmão ou meu sobrinho não a minha trata de suma coco suma coco aqui suma coco mas mesmo assim não beneficio dúvida nunca lá onde é como nunca podia não porque minha mãe vai e vou mamé vai chamar a lima ferragi bom isso é um caro isso vai e vou mamé para mim é padrida e cá pode padrô para minha idade mas eu mamé porque fême é padrida vou tirar na Inglaterra peluta não prendi não sequestrar eu embargar viagem fazendo tudo eu fui a minha casa tudo no momento da aflição minha mamé batiu porta é último dia vou desligar o telefone uma torrencial na porta vai vou não sei como segurança como aqui meu V8 branco vou passar adiante vou nega para lá vou lembre-se minha mamé bate e sagrado pavô e algo sagrado pavô assim calima ferrage e sagrado paddock internacional bate e o cocco rimba de cabeça de minha mamé bate e o moca é mamé bate e o formo que tratado suma cachorro suma limária na aflição e tudo que 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 incentivou e fala que o curio continua tratando suma com o tratamento suma com o tratamento quer dizer que tem momentos que a botar com mas sem expressão e bate acud com tudo tipo de maneira na silêncio no comportamento no comportamento no e cami com na cob babá e cami com na cob babá e ali uma carrage que cura sacrifica você vida porque você está grávida e toda gravidez babá que acudou e risco e risco babá que acudou apesar como homens fracos na espiritual ideologia que quer respeitar a mulher que é comprar para 100 mil 200 mil 500 mil é que respeita essa mulher e tem homens lá que tem o tipo de ideologia a mil respeita a mulher na coita dessa de mulher e de sacrifício de cancer baga cuto e que mulher que estava cerca de 8 meses de gravidez que não permitiu para morrer ou para pílima que gravidez é uma coisa vida de que recém nascido caos bom bom dídeos do coração na portugal na tur pátria nos estados unidos canadá que bebé por aí fora é solidarizar que minha mulher ela está falando da força e coragem minha filha danza vou se na cada situação que impedido na dia 17 3 horas e 4 minutos da madrugada vou incentivar vou permitir sofrimento da minha família e a tela doca aquela boca mas como é possível para todos filha putas assim que eu não não vou atacar uma débil vou atacar projeto mas ninguém quer apontar como o filho está bom milhar fazer cesareano como aqui está mas vamos preocupar com um projeto maquiavélico que assumiu por ele na base de força na base de arma para maltratar o povo como acreditar em que poder como acreditar em que homens que milhar que foi capaz de detrair seu principal motor de combate que cedo a mim ao ponto de tentar matá-lo ninguém que preocupa aquilo e falta de escola e falta de ideologia e falta de princípios morais e falta de ética porque nenhum processo político no mundo cá está acima de vida humana a minha droga em que não apoi a minha droga nem hoje nem amanhã nem nunca vai que a minha droga para mim tinha minha mulher para impasse aquela bus para minha barna merrandade do com nada trafica droga em que não faz isso em que não faz ele vai que eu tenho amanhã e nunca para mantendo princípios de respeito a minha mulher de minha mamãe de minha filha mandava minha mulher mamãe de minha filho se ontem filho que maior tesouro na vida para mim coisa mais importante para mim e para mim que sangue que minha mulher pede para mim não obrigar a minha mulher nunca para ser boneco na minha vida para vender dinheiro para pagar prisão para ir para minha bandido para permiti nunca bater eleva de casa untuk minjar para matar dite que un dite dite minjar nunca bag kuto porque é bandido bom bom permiti paga bocas do lugar para bing com doca internasional porque bom ternama doca bot ternas seguir doca que não punya causa sem matrimônio. Mentira! Quem tem a prova de sujeira não quer pôr? Não é desafiável? Vai que ocultam o comportamento de bom. Entendi direito de quem ela falou. O comportamento de bom. O que teve coragem. Porque eu soube com uma amiga corajosa. Eu soube com uma amiga que eles escutam uma foca, botaram a grilha, botaram a arma para elas nas reuniões. Eu soube com uma se bucão mamãe aqui momentos na Guiné depois da Calabos, fogo na cinema. Porque eu soube quem que está lida aqui. Eu soube quem que do que internacionais. Eu lembro se não me amei. Mami nunca, nunca nunca tinha lembro se não me amei nem me fremia. Mampu, né? Mampu, né? Mã gana fácil. Bah! Porque uma amizade vai prevelá-la. O som tem que sofrer. O som tem que ser que é filho da puta se eu não me tratando. Se eu não me tratando ali uma ferragem, minha mamãe. Se eu não me tratando de minheiros, de filhos. você tem dinheiro? Allá, tu, como dizem no comano, I don't care. Suma que inglês vai, em que importa? Em que importa? O dinheiro do bom, vá, vou contar mentira tchiu. Vá, vá, vou contar mentira tchiu. Vou usar tchiu. Mãe sofrer. Documentos têm de comer. Na dezembro de 2019, vou fazer transferências para Portugal. Milhares e milhares de euros. Na janeiro de 2020, vou fazer transferências para Portugal. Milhares e milhares de euros. Na fevereiro de 2020, vou fazer transferências para Portugal. Mas, no entanto, me esqueci como há. Na dia 7 de janeiro, 7 de janeiro, dentro de Mucasa, vou falar de como há, a boca abre a boca para não fazer aqui documento. Que é que me precisa dele já que me cai nomeado? Vou falar, ó, bah, a minha cá fala para nomeando, vou falar o senhor realmente é um trabalho. Porque trabalho que até dignifica a vida do homem. Vou falar, mas escreviu, vamos fazer documento tudo o que é que me precisa. Vou falar como precisa de 12 grupos geradores. Panha discoteca. Um som de 60 KVAs ou um som de 40. Vou falar como uma unidade de um grupo. de 60 KVAs. Vou falar como é melhor não para mim. Eu falo que há tempo. Eu falo lá para mim, 4 de julho, mas estará ainda para mim. E falo como que é melhor que o senador deu 10 mil euros até maio. Vou falar como até maio tem que dizer, primeira quinzena de junho, entre 10 a 20 mil, durante o que é que eu pude. o que é que ele pediu enquanto a partida? Para me parar chateou eternamente. Para mim, eu falo como é que é que eu tenho para matar a pintura, uma empresa de dinheiro, uma empresa de aquilo outro. Vou falar como é que o cara prometeu 20 mil, uma 10 mil. Contra a minha dinheiro na minha na março ou na abril, princípio de abril, para que o senhor falou para lembrar todo o dinheiro, o senhor falou uma dinheira que eu tenho. Mas não é só guinense, não faz só a voz, olha, o que é que está ali? Mentira se está ali. Mas não é tanto na janeiro, manhã, o senhor veio aqui transferências vultuosas. Que transferências gigantescas. Hora que me pediu na pera, o senhor não aguenta o senhor, 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 bolar 500 euros na mão. O cara não contou mentira. De lá, não está a uma altura na hora que é que o permitiu mandar a pera, ainda aguenta que a cibir. Vamos não fazer banho de transferências. Transferências que não a cibir. Bah! E esse que não apanha documentos. Maquilos agora que não a cibir. Que ele que foda na Arábia, em 2018, e apanhar aquele no aeroporto. 60 e tal mil euros a 70 e tal mil euros. não está a punta. Mas onde é que é o dinheiro agora tudo não sei? Como é que tem a minha saída? Se o professor ficar na pagada, escola ficar na funciona, hospitais ficar na funciona, e como é? Ele que não mostrou. não é? não me até gente vai que acutou na governo de Sissoko como primeiro-ministro só porque e meninos mandaram, não é? Que cabelo de pera, não chamou o nome? Que há tipos de mandado? que é que me falo que eles vão? A mim? que é que há da mão na papel ali? Sem poder ter alguém pedir dinheiro assim, ah, ok. Mas no entanto, que é que me se fala o barro? Sem pedir o dinheiro, e não é obrigação de pedir o dinheiro. Porque há pouco fazenda a banana na Inglaterra. Há pouco que põe na banana tudo com promessas no mundo e fundos. Mas depois de chegar, para ver do que mostraria no relacionamento, desculpa, dito a sua maçã que está contando a verdade, que quer conseguir nunca dar exemplo digno na sociedade de Guiné é que usa por uma maçã. E a você quer ou por crer por uma maçã. porque dizem que rogão, e dizem que capra isso, não é papel de anja satu camara. Não é papel d'anja satu camara. Anja satu camara, se soco tem problema com ninja. Se soco tem problema com ninja, se me der oficial, Vou pegar só uma ponta um coisa ali, a Belsilva, para poder vir para ver a Daniela Belsilva. Vem cá saindo da cabeça. Aí já está tudo para molequem, não mostrou a gente que rodeou, que acabaram no caminho. Como eles tivinem puí para vir comprar essa cabeça que toca internacional? E mentira, e mentira, não é dois exemplos. Sissoko tem um problema que Nietzsche, Dinizia, embalou, semelhante oficial. Para vir aqui, para vir aqui, como é que está a falar? Teatro de Leste, Suzy. Como acalha-se a tua camara na forma e na chefião comissão de uma conversa entre Nietzsche e Sissoko, se bem que existem informações como há, filha de Alain, essa tua camara que está na embaixada, também tem a relação que Sissoko. é esse, e para não ponderá, porque é coisa perigosa. É situação perigosa. Então, estamos bem comprando de índice de ativo que a característica é doca. Ainda doca nesse dinheiro. Mas quem que é esse dinheiro no mundo? Que a renda de Bucasa está pagada na folha de tabaco. Cresce do filho está pagada na papel de canerma. A alimentação do filho na minipresso, na pingo doce, na continente, na jumbo, e está pagada que só na sapato, o trisca só, o passa. O transporte para Guiné-Bissau, para Inglaterra, para França, para qualquer parte do mundo, qualquer coisa que está untada na bunda só o passa. E que é dinheiro? A doca nesse dinheiro. Sobre ativo, sobre ativo, sobre ativo. menoram dinheiro, porque há gente naotherapha, agora que há gente naacieitenité, o traні nouvrador do grupo é pior que o С� Danás. Néâ lé que é o S8, não v Cao és lé E tem um filho na Bfera Silva que morre em tempos do Quilhamê. em tempos da quinhamel a Belsilva para ver como quero acertar a papia de quem é assassinado de filho da Belsilva na quintal desse caso para ver que ele foi de execução bom papia bom e não se entalhe para não papia acerca de execução do filho da Belsilva que e cobriram mas papia de quem agora quer matar esse filho papia de quem bom e não me compram a boca mais do que Doca Doca que está ali na conta mentira de ser do x9 se o meu brasileiro está falando não bom desafio a Doca não porcaria que boiar a matal para dizer-se filhos órfãos cima da minha pantera uma curva de seu filho ou a peicó de uma curva de seu filho para a minha vida uma viúva ele que manda agora não mostra a nós o bom lugar caroquinho não está na mostra no bom lugar para mostrar a nós como é a mim Sancho a mim Gorila a mim Dari a mim Com se o meu fer-te em pedra na cuore Sancho se o meu espanyol dá-lhe banana mostra a banana o cara tem ali advogados que não bata tenta tapasol com a panera advogado acaba muito dentro da madame G15 para Rosa me mata falando é a superior não superior não não é que é trabalho que a mim Doca não faz com o bós não é preciso um momento ler bom achar como é um trabalho que o Doca falou em mistério de conciliação não o Doca é mistério de bagunia de missão por amor de Deus por amor de Deus não é amanhã ninguém não é amanhã filhos não é amanhã mamé que pire tem sangue para ser que que ser ós bá que acudou a mim butara tem suma ratalho butara tem suma ratalho mas Deus la ban não pus perante gente ou que gente que tem amor no coração que ajudam para firmar que eu ganha filhos que eu não obrigado a os estão onde estão onde devem estar onde devem sair vão or bar vou não bloco o caramba ok estém agora ocupou a mana por fazer boa luta mas uma coisa só que me se fala também já sei e principal motor de impasse político na Guiné-Bissau, não resta dúvida e é um aviso que me se dá um aviso que me se dá um chamado de atenção para todo o processo acabar na Guiné-Bissau e para que 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 e que é preciso vira para a esquerra vira para direto, vai para trás, vai para diante e para que que não pensa como uma terminologia de que é que não é para pior algo disso por entender um cara fala de para matar um cara fala para sequestrar mas tendo o baque e o cotó na mão tudo o que é na Câmara da Guiné-Bissau porque é o que é o principal financiador de todo o processo de impasse quem que está põe dinheiro e o baque e o cotó é que ninguém mais quem que está financiando tudo e o baque e o cotó o que o baque e o cotó vai parado dinheiro que tem tudo que se acaba tudo que se acaba Guiné-Bissau o que é o baque e o cotó elijk Tem pedido-se da cura para entrar na carro, para falar como é o mesmo carro que vai aqui a Couto. Mas... Ok, caro Santiago. Espera, espera, um volta na dossiê de Abel Silva. Abel Silva terá um filho que a paz de Deus esteja com ele, para vir assassinado. Para ver o que é que é que é assassinado. E uma coisa que até me estive papiã, porque se era a mim papiã, por exemplo, o caso de Nicando Barreto, mas não era papiã 10, suavemente para baixo. Abel Silva e um dos dentes próprios que promovi, decadência também na Guiné-Bissau. Pouca vergonha na Guiné-Bissau, Abel Silva está lá. Por que naquele reunião-se que não faze-se-bá. Para pedir-se-bá 200 milhões ou 300 milhões na ARN, através da Bolívia que tem, que o próprio Bocicandé. Contra o Banho do Ministério do Interior, a mim que fazia proposta. Bocicandé falou como a nossa, que dinheiro não é chegado. Por que? E como é? Todas as instituições estatais na Guiné-Bissau pensam que a Inca não acompanha comigo por ir dando conta do que é que não é para piorar. E pouco lhe diz que se vê. Por exemplo, a ARN tem que prestar contas sempre, constantemente. Finanças está prestar contas, saúde está prestar contas. Qualquer repartição estatal na Guiné-Bissau é obrigada a prestar contas de 100 gastos. Entradas e saídas, tudo bem. Mas, para ver o que é que tudo lhe entram isso também do Ministério do Interior. Porque o Ministério do Interior que é que é obrigada a apresentar contas a ninguém. E que apresenta justificativos. É por isso que inventa-lhe igual uma história como a prevenção. O país que está a direito não precisa de prevenção. Prevenção é que? Mitilha na militar, polícia, tudo limpo na rua. O que é que está a pedir? O que é que está a pedir? É que está a pedir cerca de... É que está a pedir, por exemplo, cerca de 1 milhão de francos de CFI. Um exemplo. Mas daqui 1 milhão de francos de CFI que é que ela vai pedir. Não é? A polícia se quer que até gasta para põe-los na estrada. Isso é o garrafa de água. É para comprar uns 50 kg de pis. Que cacho o dinheiro. É cozinha cozinha lá na quintal do Ministério do Interior. Ou cada esquadra cozinha para ser polícia. Que o resto do dinheiro está a ficar tudo a favor de quem que caberça do Ministério do Interior. É o que manda boche a caminhar com o Ministério do Interior. Boche a caminhar com o Ministério do Interior. Boche a caminhar com o Ministério do Interior. Fala bom dia até 300 mil e pátio. Boche a caminhar na feira até 300 mil e não. Boche a caminhar com o Ministério do Interior. Justificativos que tem lá. Contra a proposta tem como para não assaltar. Para fazer várias ações. Onde que ações vai? Estabar. Estabar. Estabar incluído lá. Assalto a CRPGC. Para dizer que vai barricar na CRPGC. Suma que diz que vai barricar na Palácio do Governo. Vou fazer comparação direito. Na ordem de ideia a mim próprio que fala boche com o Montanaro. Para mim que 200 milhões. A mim não quer também ir para pegar o Bucca do dia. Para mim que é limpo com a fone. Não se entende. Pronto. Suma a moça. E também não tem 100 milhões lá. Então não teremos todas as ações preparadas. Quem que estava para dirigir a ação. 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 De assalto a CRPGC. E a mim. E a mim. A mim que não sabe a mim. Inclusive. Primeiro dia com o meu papel. Foi um domingo de tarde. A causa do Luís Oliveira Sanca. Trás. Luís Oliveira Sanca. Daí fala com o meu papel. Com a boa equipe. A boa equipe. Só amanhã. Segunda-feira. Ou aqui domingo ainda. Do noite. Se caía. Do trupe. Caía Carlos Quinto. Para ele te lembrar. Na mão de timba. Nha grupo que está sentado lá ao fundo. Baruto Monteiro. Estava sentado também. Ela lembra como. Bale Silva. Estava sentado. Ela lembra como. Não está sentado. Tudo lá ao fundo. E que planos. Estava em causa. Mas contra que dinheiro. Me nascei. Contra. Nosso dinheiro. Não sei. É bem paga. Dintas. Que bem só do biúmo. Lá do Safinho Quilhabel. É paga. 1.500 francos. Na 200 milhão. Que tira. Que entra. Lá do que é tirado fora do circuito. A Bale da Silva. Que dirige. Que operação. Operação. Que não diz. Mica boba. Soltar. Que em mim. No caderno. É. Soltar no riso. Bom. Lí. Né parte. Que não apunta. Que é que leva. Que ajusta de contas. O Ibaquim. Que conduzi. Ajusta de contas. Que a Bale da Silva. Ao ponto de exulta ciclínio. Na quintal de Sicaça. Durante a madrugada. E para mim. Que ninguém. Que. Que processo. Que. 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 Mas. Que processo. Que. 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 Andrum. Na profundidade. Matéria. Ida Silva. E. Trito. Mas. Porque. E. O Jovem. Que. Que. Mas. Ainda. só boas dicas, se encontra que assassinato existe ou em quem existe. Que corpo, olhado ou encolhado, na desafio de polícia judiciária ali, bem lembra se é que corpo, olhado ou encolhado na quintal de casa da Bela Silva. Portanto, quem é que eu disse para a vossa casa de criança? E que a sorra com uma mata pequenuca, faca, karma? Que crime perigoso. E ora também quando é transferir dinheiros, que pertence ao cofre de Estado, que lhe bebe a favor a favor de instâncias estatais, estruturas estatais. E cada bem, não há de mangalindros na morir nos hospitais devido à falta de assistência. Não há de homéritos e enfermeiros que castanho acompanha o desenvolvimento do mundo. Nesse aspecto. Mas agora, para mim ficar com vós, a mim também me papilando com vós uma coisa, uma denúncia. Mas que até nem um filho da puta, assim que não chama vós, que não é bem para falar com a doca ministro de frente a frente. Não é papel do cúpula da madame G15 para mim desmentir. Não é que você não chama Nelson Moreira advogados, que está falando como vice, vice coordenador, ou vice chão, não quer dizer, vou mostrar uma segunda que não é vice-líder parlamentar. Perra, não é cabeça para mim desmentir. Perra, não vai ter debate. Frente a frente. Face to face. Face to face. Não vai, não. Acabou maluco. coitadas, a bombada aos 100 mil, 200 mil pedindo, como a doca se vai ver? Que elas não sentia contado? O pobre que não quer que vá. Bom, bem que factos. Porque quem que está na verdade está a apresentar factos. Está tendência de apresentar factos. De informar. Quem que está na mentira está a desinformar. Bom, que tem ninguém para mim desinformar, para mim fazer doca frente, doca que quando falei e mentira. Um papel a bós do urnas. Boletins de votos queimado. Apagão dia 31 de dezembro. Boca tem ninguém para mim desmentir doca. Mas, boa unigunidade que urnas existem, urnas tem boletins de votos queimados. Boa avança. Boa avança. Igreja. Nós estamos juntos, bom. Nós estamos juntos. E tudo que em Guiara me pide vosso perdão, a vós e que obrigado por não. Me pide só vosso. Perdão. Vamos falar a vós como a Denzel Nilsson ir registrado aos e na completa de dois meses, dia 17. E está bem de saúde, está feliz, está gruduchinho, mochecha assim. Obrigado. E aí Obrigado.